Olha, rapaz, vou te dizer uma coisa, operação que prende 100 pessoas de uma vez, é uma operação, é uma cirurgia, né? 100 pessoas presas nessa mega operação que aconteceu em 26 cidades do Piauí. Foram apreendidas 14 armas de fogo, 12 veículos, mais de 70 aparelhos celulares e mais de 720 mil reais em bens e dinheiro. Rapaz, sabe o que agora a segurança pública está fazendo com o aval da justiça? Ela está tomando os bens das facções. Não adianta só prender. Só dói se doer no bolso. Só dói se atingir o financiamento. É isso. É o que faz a Itália, é o que faz a Inglaterra, é o que faz os Estados Unidos. Facção e máfia, você tem que atacar no bolso. Porque o dinheiro é o que faz eles respirarem. É o dinheiro que compra droga, que trafica droga, que compra arma e que alicia a sociedade. Chega num bairro desse aí, o caba com os patuá de dinheiro. Tem gente que trabalha a vida toda, não tem o dinheiro que esse faccionado tem. Tudo por causa do crime. E aí a polícia entendeu. Rapaz, não adianta só prender não, que tem quem solte. O negócio agora é atacar nos bens, aprender, tomar, claro, com aval da justiça, né? Com a devida autorização judicial. Quase um milhão de reais. A pancada foi doida, hein, Tony Black? A Polícia Civil realizou a operação seco fechado. O delegado-geral faz um balanço do que foi esta operação na cidade de Teresina e também em outras cidades do interior do estado do Piauí. A polícia faz esse trabalho, né, de investigação financeira também desses traficantes. É algo que a gente está trabalhando muito na Polícia Civil para tirar o poder financeiro deles, o poder econômico, né? Então, toda a operação nossa, você vai ver um valor que a gente representa pela apreensão, né, dos bens que têm procedência ilícita. Então, esses valores aqui de 661 mil são decorrentes disso. Veículos em contato com traficantes e dinheiro que eles adquiriram aqueles bens com produto tráfico. Então, é importante você desarticular, né, esse poder econômico do crime organizado. Já temos informações de 26 municípios. Esses números vão aumentando porque as prisões vão acontecendo e os delegados vão registrando, né? Então, muito satisfatório os números. Essa é a tônica dessa operação. De três em três meses, aproximadamente, a gente faz isso sempre quando a gente percebe que está aumentando o número de mandados. A gente acompanha direto isso. E aí a gente deflagra essa operação justamente para fazer um esforço concentrado, fazer com que as unidades cumpram mais mandados. Então, temos um destaque aqui porque as delegacias de bairro aqui conseguiram trabalhar bem, né? Ali na região do Renascença, conseguimos tirar de circulação furtadores que estavam entrando em várias casas, condomínios, incomodando muito a população. Conseguimos 12 prisões por tráfico. Então, a Polícia Civil age no enfrentamento aos mais variados crimes. Operação realizada em 26 municípios. Então, a operação muito bem sucedida da Polícia Civil. E realmente a gente espera, com isso, reduzir mais ainda a criminalidade. Na área da terceira seccional, Norte 2, o delegado Tiago cumpriu cerca de cinco mandados de prisão e mais de três mandados de busca e apreensão lá, juntamente com outras equipes da Polícia Civil. Voltamos também hoje com o apoio da Polícia Militar. A ideia é justamente essa, cumprir mandados, diminuir o número de mandados que estão em aberto. Quando a gente cumpre esses mandados, a gente acaba também diminuindo o número de pessoas que morrem. Por quê? Porque boa parte das pessoas que têm mandado de prisão em aberto, elas são pessoas muito visadas. São potenciais vítimas. Então, é um trabalho duplo. A gente acaba aumentando a sensação de segurança da nossa população e também diminuindo o número de mortes. Eu recebi muitas ligações dizendo, Arnaldo, aqui na região aqui do Renascença, avisa aí para a polícia vir. Aí as pessoas disseram, Arnaldo, viu minha mensagem e não deu nem a mínima. É não, gente. Se eu ficar avisando que está tendo roubo no Renascença, no Grande Disseu, lá no Mocambinho, e que a polícia tem que ir para lá, os caras que estão escutando o programa dizem, opa, vai ter BO. Eu recebo, quando você manda qualquer mensagem aqui para a TV e para o meu celular, eu recebo todas elas. Eu repasso para a polícia, eu mando para pessoas que têm contato, as nossas fontes. Então, não se preocupe, não. Tudo que vem para cá, a gente recebe. Às vezes o cara manda mensagem para mim ameaçando a gente, ameaçando a televisão. Eu acho que é graça, viu? Eu acho que é graça, porque toda mensagem que você manda para esse celular aqui, ele vai direto para a polícia federal. Viu? Isso aqui é rastreado. Então, não adianta me ameaçar. Isso aqui é o seguinte, eu faço questão de dizer, a polícia tem, a federal, todo mundo tem esse celular aqui, eu ando, posso deixar ele no meio do chão. Pega esse celular aqui. É uma beleza quem roubar esse celular aqui. Acha uma confusão. Então, eu não anuncio às vezes. Olha, falta polícia lá na rua tal, em Timon, aqui em Teresina. Porque se eu anunciar, a polícia não vai ter o efeito surpresa de chegar lá e pegar os bandidos. E lá, no Renascença, lá, muita ligação. Arnaldo, aqui tem uns caras entrando nas casas, roubando. Eu digo, calma, calma que nós vamos providenciar. Eu passo na mesma hora, ó. Passo para a polícia, passo para a polícia federal. Um bocado de boca de fumo que tem nas esquinas aí, o povo manda tudo para cá. Manda. Um bocado de boca de fumo, bandido escondido. Os caras mandam para cá, mandam de Parnaíba, mandam de Campo Maior, mandam de todo lugar. E eu digo, opa, eu não sou polícia, mas tenho amigo na polícia. Manda na mesma hora. O próprio secretário de segurança quer que a gente colabore combatendo o crime. Colaborando para defender a sociedade. Olha aí. Olha aí. Quase um milhão de reais. É bens, é carro, é dinheiro, é casa. Tudo que foi adquirido sem a devida justificativa legal. O que que acontece? Perde, perde. Quem dá a ordem é o juiz. E se o juiz disser que está feito, está feito e está carimbado. Não tem negócio de chamar advogado e defensor e tudo mais, não. Uma decisão judicial baseada em provas concretas, ela é irrefutável, né? E assim vai se destruindo, viu? Acabar com o crime ninguém acaba nunca. Mas vai desmontando. O Piauí é o Estado brasileiro que mais desmantela facção, viu?